Você já deve ter reparado que toda vez que a gente vai ao supermercado, algo está mais caro, né? Pois é, com o sobe e desce dos preços de alguns alimentos, é preciso atenção na hora de trocar esses produtos por outros, para não perder os benefícios e, claro, não pagar mais caro por isso. Na sacolinha dos consumidores tem de tudo um pouco. Alimentos que fazem bem para a saúde nunca podem faltar. Mas o que será que eles fazem quando esses produtos, os que eles mais gostam, estão caros? A carne vermelha está muito cara, eu opto pelo frango, pelo peixe. Se está caro o alface, eu levo a rúcula, eu levo o agrião que estiver mais barato, o almeirão, né? Uma troca justa, porque ninguém precisa pagar mais caro por outro produto. E, além disso, não dá para deixar os benefícios dos alimentos de lado. Só nos últimos 12 meses, as variações de preços foram grandes. O valor da carne vermelha, por exemplo, está sempre nesse mar de mudanças. A alcatra teve aumento de 12% e o músculo, que é uma carne de segunda, também teve reajuste de 11%. Os pescados não ficaram de fora dessa, aumento de 13% no último ano. Já a sardinha, 44%. A carne é fonte de proteínas, então você pode optar por outro tipo de proteína. Por exemplo, a carne de frango, a carne suína e os ovos também estão mais em conta e tem essa mesma quantidade de proteína de alto valor biológico, que é muito importante para a gente consumir todos os dias. O peixe, você pensa numa carne mais magra, que não tem muita gordura. E bastante proteínas. Optar por carne branca, por exemplo, o frango ou o ovo, que substituir bem também. O leite subiu cerca de 10% e os derivados, 17%. O leite e os derivados é difícil a gente substituir, porque tem opções que não levam leite e derivados. Por exemplo, no café da manhã, se você quiser substituir a proteína do leite ou do queijo, você pode consumir ovos. E se você quer consumir cálcio nesse momento da manhã, você pode tomar, por exemplo, um suco de frutas batido com couve, porque a couve é rica em cálcio e vai ter esse aporte necessário que você precisa no dia de cálcio. As frutas, como a banana, tiveram um aumento de 50%. Laranja, 46%. E a mandioca, olha só, mais de 150%. A mandioca é rica em carboidrato, então a gente pode substituir a mandioca por batata, por batata doce, por vitamina C, que tem muito na laranja, a gente pode substituir por, de repente, um limão, fazer uma limonada que rende bastante e está mais em conta o preço nesse momento. A banana tem outros tipos de fruta também que você pode substituir, se você for pensar no nutriente potássio que a banana tem. Pode ser, de repente, uma fruta desidratada, pode ser um abacate, tem que ver mamão também, dá para substituir. Mas quando é o preço do feijão e do arroz que está lá nas alturas? O que será que a gente faz? Natália, quando chega nesse caso, para onde eu posso correr? Qual o tipo de substituição que eu posso fazer? Bom, nesse caso, a gente pode substituir o arroz, se estiver muito caro, por uma massa, um macarrão, de repente, que tem carboidrato igual ao arroz. E o feijão a gente pode substituir, de repente, pelo feijão preto, que sempre está mais em conta e ele tem muito mais nutrientes do que o feijão carioca, soja e grão-de-bico também pode colocar no lugar do feijão para substituir, para você não ficar sem os nutrientes essenciais do arroz e feijão. Essa variação é prevista durante todo o ano e o consumidor, segundo o vice-diretor da Associação Paulista de Supermercados, já está se acostumando com a situação. Mas se muitos ainda se perguntam por que entra ano e sai ano e os preços variam tanto, ele tem a resposta. O produto tem uma demanda maior no mercado e é óbvio que aí ele baixa o preço para poder escoar essa demanda. Quando acontece algum problema, ou uma seca, ou até mesmo uma geada, um frio, acontece que nem aconteceu com a banana, perdeu-se toda a produção. Aí, quando tem uma seca muito brusca, acontece essas altas ou até baixas, mas infelizmente tem mais alta do que baixa.